Quem não gosta de jogar Super Nintendo em qualquer lugar? Bem, eu tenho vários portáteis aqui, como o PS Vita, o PSP, vários consoles aí onde eu posso jogar os meus jogos portáteis em qualquer lugar. Mas, nenhum deles tem a mesma portabilidade do carinha que eu vou trazer aqui hoje. O Switch ainda tá aí com os jogos de Nintendinho na sua coleção de online, e o Super Nintendo a gente tá aguardando ansiosamente. Então, eu trouxe uma alternativa aí pra quem quer ter um carinha aí bem portátil, como eu disse, que cabe no seu bolso. E também que vai sustentar aí essa vontade de jogar Super Nintendo e outros consoles. Bem, eu trago pra vocês o BitBoy. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nesse camarada aqui e ver se ele é tudo isso. Todo mundo fazendo aí review do BitBoy e a gente não podia ficar de fora. Bem, vamos dar uma olhadinha. Então, eu vou abrir ele aqui pra vocês. Vamos tirar a caixinha aqui. E já de cara a gente vê aí o nosso BitBoy dentro de um saquinho bem engraçadinho, né? Olha que legal o logo aqui do BitBoy. Que bacana. Vamos tirar ele aqui do saquinho. Vou deixar ele aqui, primeiramente, aqui de lado. Vamos dar uma olhadinha antes. O que acompanha o nosso portátil aqui, BitBoy? Bem, aqui a gente tem um manual, certo? Mostrando as funções básicas aqui, ó, do BitBoy. Dentro do saquinho a gente tem aqui um adaptador de cartão, certo? E a gente tem aqui um cabo USB. É um cabo mini USB, tá? E não é USB-C, não. Bem, vamos tirar ele aqui, então. Ó, opa. Deixa eu tirar ele do saquinho. E olha só aqui a nossa belezinha. Bem bacaninha, né? Como vocês podem ver, tá? Ele é bem pequeno, ó. Cabe na palma da minha mão. Certo? Pessoal, primeiramente, já faz aí mais ou menos uma semana que eu tô com o BitBoy. Eu tô curtindo pra caramba, certo? Mas tem alguns pontos negativos que eu vou falar aqui. Ele tem entrada aqui pra cartão, certo? Mini SD. Essa entrada de cartão, então, cabe um cartão, pelo que eu pesquisei, até de 32 GB. Não sei se você colocar um de 64 para cima, se ele vai funcionar. Mas de 32 é certeza. Eu tô com um cartão aqui de 8 GB, tá? O sistema desse camaradinha aqui é Linux, certo? E ele tem um probleminha que eu também vou falar daqui a pouco, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nele funcionando. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no sistema dele. Ele tem emulador de NES, Game Boy, Game Boy Color, Neo Geo, Game Boy Advance, Arcade, mais um emulador de Game Boy, Game Boy Color, Arcade, o segundo de Arcade, PS1, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, PCE e WQX. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no emulador de Super Nintendo. Eu vou apertar o botão A e ele vai abrigar as runs, né? Deixa eu procurar aqui, ó. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ele não tem botão de volume, certo? Então, eu preciso apertar o Select e o B que ele vai aumentar de volume, tá? Ó, eu vou diminuir Select e A. E começou. Só uma coisa aqui que eu já não gostei, certo? Os botões dele tá configurado aqui com os dois pretinhos aqui, ó. Então, eu não posso ir com o que a gente tá acostumado com os controles de Super Nintendo, certo? Tá invertido aqui. Pra eu ir pro menu, eu vou apertar Select e Start. Aí vai aparecer a telinha aqui. E como vocês podem ver, não me dá a opção, certo? Pra mudar a configuração do controle. Eu tenho várias opções aqui, mas pra mudar a configuração do controle eu não tenho. Vamos dar uma olhadinha em outro emulador. Como vocês podem ver, ele funciona super bem, tá? Não tenho o que falar dos emuladores. Não vejo delay, ele não trava. O controle é super confortável, tá? Você tem uma pegada muito boa. E como vocês podem ver, né? Pelo Game Boy Advance funcionar apenas com dois botões, aqui a gente não vai perder nada. No caso do Super Nintendo, né? Não tem opção, pelo menos nesse emulador que vem com ele, de colocar algum botão que possa substituir o L e o R. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no emulador que todo mundo me pergunta se funciona bem. Que é o emulador de PS1. Ele veio com algumas runes, eu não coloquei mais runes nele, tá? Ele vem com Bomberman, Castlevania, Final Fantasy Anthology, Mega Man 8, High Man Striders e X-Men vs Street Fighter. Como vocês podem ver, a imagem é muito boa. Ainda mais pra uma telinha assim tão pequena. Mas aí que tá, ó. Nesse caso do Playstation 1 eu já sinto um delayzinho, tá? E ele não é tão bom pra poder, por exemplo, dar magia, certo? Então, eu não aconselho você querer rodar jogos de PS1 nele, tá? Dá até pra quebrar um galho. Mas você vai sentir aí um delay, você vai sentir que não é a mesma coisa de você jogar, por exemplo, num PSP, num Vita, que roda super bem jogos de PS1. Então, pessoal, vocês viram esse carinha trabalhando, né? E como vocês viram, ele funciona muito bem, exceto o Playstation 1, tá? Eu acho que eu fiz um vídeo muito pequeno jogando Super Nintendo, na verdade, muito pequeno. Mas pode confiar em mim, ele funciona super bem. Pessoal, esse camarada aqui, ele tá custando cerca de R$170,00 em sites chineses. Mas se você for comprar no Mercado Livre, ah, se prepara. Porque o pessoal pede uma facada nele, tá? Cerca aí de R$300,00. Eu queria falar pra vocês que esse vídeo aqui, ele não é, não tem parceria com nenhuma loja, tá? Eu comprei esse camarada aqui. Na verdade, eu ganhei, ganhei da minha noiva, Camila, e quero agradecer a ela, viu, meu amor? Amei o presente. Então, vamos lá. Vamos falar aí das coisas que eu não gostei do BitBoy. A falta dos botões de ombro é lógico, né? Porque, como eu falei pra vocês, esquece o Playstation 1, mas não dá pra jogar Super Nintendo em alguns jogos. Uma das coisas que eu não gostei é que você não pode mudar a opção dos controles. Tem como você mudar o sistema dentro dele por um sistema customizável, tá? E aí tem até como acrescentar novos emuladores, inclusive, emulador de Neo Geo Pocket e eu acho que aquele portátilzinho, o Wonderswan. Acho que é isso que se pronuncia, é assim que se pronuncia. Então, tem como você colocar mais emuladores. Quem sabe dá pra colocar um emulador aí que tenha configuração de controles. Esse que vem com ele não dá. Outra coisa que eu não gostei é que eu apanhei demais pra aprender a colocar um nele, tá? O cartão de memória dele vem particionado e o Windows não lê essas partições. Pelo menos, eu testei aqui em casa, não leu. Testei no notebook da Camila, não leu. Levei pra outros lugares com o Windows 7 e o Windows 10, não leu. Bem, eu consegui resolver esse problema com um programinha, certo? Se vocês tiverem interesse, eu sei que não é, tá? A função do meu canal isso. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um tutorial aqui com esse programinha que eu usei pra fazer com que o Windows lêsse a partição que se encontra os jogos. Porque o Windows lê a partição que tá o sistema, mas não lê a partição dos jogos. Então, se você tiver com problema, se você quiser que eu traga aqui pra vocês, deixa aí nos comentários que eu vou ensinar a vocês como fazer o Windows ler, tá? O cartão de memória particionado. Vale a pena pegar esse camarada aqui? Olha só, eu vou ser bem sincero. Pelo AliExpress, vale bastante, tá? Não que ele aí não valha o preço que o pessoal tá pedindo no Mercado Livre. Eu até acho que é um preço, assim, que vai te dar aí várias horas de alegria, que vai trazer a tua nostalgia de novo. Mas, pessoal, dá pra esperar aí, pegar pelo Ali ou por outro site chinês aí, que eu tenho certeza que vai valer ainda mais a pena. Outra coisa que eu gostei é que a bateria dele aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, eu não preciso ficar desparafusando console pra poder trocar de bateria. Estragou, tiro, troco, coloco outra, tá? Então, pessoal, essa aí foi a minha análise do BitBoy, tá? Um console aí que eu tô jogando bastante. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra você não se esquecer de deixar o like e se inscrever no canal se essa é a primeira vez que você está por aqui. E antes que eu me esqueça, fique no hype. Valeu! E aí E aí E aí E aí